Eu vou comer a gelatina enquanto minha mãe não vem. Creito! Creito! Você já pegou outra gelatina, Creito? Creito, você acha que eu dou conta, Creito? Até quando que eu vou dar conta dessa quarentena, Creito? Eu tava com a sua barriga, Creito? Você tá engordando, eu quero que me não tenha que fazer a comilança dessa quarentena, Creito. Me dá essa gelatina aqui, Creito. Não, mãe. Só hoje tem a gelatina, Creito. Toma vergonha na sua cara, Creito. Ah, pelo amor de Deus. Ô, quarentena! Eu tô com fome. Nossa! Tem um joguinho muito legal que eu vou pedir minha mãe. Mãe! Mãe, você pode me dar. Menino, sai daqui, não vem me estressar. Tô doida pra essa quarentena acabar. Eu vou surtar, eu vou surtar. Ele só abre a boca pra pedir. Esse tal de Covid tem que sumir. Mãe, pode almoçar. Mãe, deixa eu pular. Mãe, na rua pode brincar. Ah, não, Creito. Então para de pirraça, na minha frente passa. Se não vai apanhar. Quero que isso tudo acaba. E para a escola o pleito vai voltar. Eu não quero escola. Só quero minha casa. Pra poder brincar. Tá amarrada tua palavra. Ou o corona acaba. Ou eu vou endoitar. Ah, não, mãe. Eu não quero ir pra escola, não. Eu quero ficar em casa, por favor. Não! Legenda por Sônia Ruberti